Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e deixa um like aí no vídeo para ajudar no crescimento do canal. Hoje eu vim falar para vocês e indicar mais uma vez as tramas da minha amiga Lourdes Artesanato. Gente, ela faz uma trama mais linda que a outra e está vendendo prontinha no jeito de você aplicar no seu chinelo, olha que linda. E outra, ela envia para qualquer lugar aqui do Brasil pelos correios. Gente, o trabalho dela é muito bem feito, ela é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Pode confiar, uma pessoa que você pode confiar de comprar a sua trama que não vai levar calote, tá bom? E eu vou deixar o contato dela, o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, Lourdes Artesanato. Só você clicar, ir lá e tirar todas as dúvidas com ela, em questão de preço, frete, qual modelinho que você quer, qual trama você quer, qual a cor, para qual o tamanho, entendeu? Aí você entra em contato com ela e fala que veio através da minha divulgação aqui, tá bom? Que eu indiquei vocês a comprarem trama com a Lourdes Artesanato. Olha que top! Então é isso, tá gente? Corre lá. Eu vou deixar aqui na frente, vai passar umas fotos e vai passar uns vídeos mostrando um pouco do trabalho dela, das tramas que ela está fazendo. Mas ela tem vários outros modelos lá, tá bom? Diferentes e é você entrar em contato e pedir todas as informações, pede as fotos para ela que tem disponível o modelo ou modelo que você estiver querendo. Aí você vai pegar e pedir que ela vai te mandar, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá assistir e ver os modelos maravilhosos. E não esquece, Lourdes, vim pelo canal do Adalto Lopes. Beijo, gente. E vamos as compras aproveitar, porque você já vai ganhar tempo comprando tramas prontas. Você vai ganhar tempo na venda dos seus chinelos, né? E tá chegando o final do ano. Gente, tá bem aí, ó. Nós já estamos no meio do ano já. Tá chegando o final do ano e é uma época que vende bastante chinelos bordados, tá bom? E em nome de Jesus vai vender esse ano. Não vai ser diferente, porque eu creio. Então, corre, já faça a sua encomenda, já pensando nas vendas do final do ano, tá bom? Então é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.